Item 29, Processos 48.500, 112.2013.89, 113.2013.23 e 116.2013.67 Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em face da Resolução Alternativa 3.916 de 2013, que é o trazido a recorrente em plantar reforço nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade nas subestações Registro, Assis, Caracuatatuba, bem como estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor relator, doutor José Jorosa. A CETEP foi autorizada em plantar reforço nas instalações de transmissão com o estabelecimento do respectivo adicional de RAP nas SS, Assis, Registro e Caracuatatuba, no Estado de São Paulo. A CETEP apresentou recurso administrativo contra a referida resolução contestando os valores de investimento considerados na definição da parcela adicional da RAP. Posteriormente, a CETEP apresentou novo recurso administrativo contestando a metodologia para a definição da parcela adicional de RAP associada aos reforços autorizados. A Resolução Autorizativa 4.2.3.1 alterou a Resolução Autorizativa 3.9.1.6, em razão do primeiro recurso interposto pela CETEP em março de 2013, cujo relator foi o diretor Julião Silveira Coelho. A assessoria do diretor relator, o recurso solicitou a SRT em emissão de nota TEC com o objetivo subsidiar a análise do julgamento das questões alegadas. Com o fim do mandato do diretor Julião, em sorteio público realizado em janeiro de 2014, fui designado relator do processo. É o relatório. Passo a fundamentação. Trata-se de recurso administrativo, por meio do qual a CETEP requer que sejam revistos os cálculos da RAP autorizados pela Resolução 39.16, a fim de considerar a incidência de PIS, PASF, confins nos investimentos, originalmente desconsiderado por meio de aplicação de fatores redutores referentes ao REID. A CETEP alega que, em função de novas obrigações assumidas nas instruções normativas INFB 1307 de 2012 e da falta de pessoal suficiente, o MME interrompeu a emissão de portarias de enquadramento do projeto de rede. Quanto à questão, esclarecemos que a portaria do MME 319, vigente à época da exposição da REA 39.16, e determinava a ANEL que considerasse as resoluções autorizativas de projetos de reforço ou os impactos do benefício da rede nos seguintes termos. Artigo 6. Resolução autorizativa de projetos de reforço e de melhoria das instalações de transmissão de energia elétrica publicada pela ANEL a partir dessa data de publicação dessa portaria considerarão o impacto do benefício da rede no estabelecimento da RAP. Essa obrigação está definida também no sub-módulo 9.7 do PRORET, aprovado pela Resolução 491. A portaria do Ministério 274 revogou a portaria 309 e manteve a determinação da ANEL. Para aprovação do REA, os projetos deverão estar enquadrados em uma das seguintes categorias. Projeto de reforço e melhoria das instalações de concessão autorizado pela ANEL e para fim de atendimento do artigo 6 do Decreto 6144 de 2007. E para projetos de enquadramento do inciso 3º do CAPT, a ANEL deverá considerar impacto positivo na aplicação do REA nas aquisições e importação de bens e serviços pelas concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica na determinação da receita anual permitida. Verifica-se, portanto, que as portarias emitidas pelo MMA, que tratam do REA determina que a ANEL deverá sempre considerar o impacto positivo da aplicação do REA no cálculo da parcela adicional da RAP, a qual faz jus das concessionárias de transmissão para implantação de reforços autorizados nas instalações de transmissão. Assim, entendemos que não devem ser retificadas as RAP em questão. Diante do exposto e do que consta dos processos, voto por conhecer e num mero negar provimento ao pleito da CETEP e pela manutenção dos valores das RAPs autorizados pela REA 391E de 2013 correspondentes às SES Assis Regis Caraguatatuba, no Estado de São Paulo. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer e num mero negar provimento ao pleito da CETEP com relação à resolução autorizativa 3.916E de 2013 correspondente às SES Assis Registro e Caraguatatuba, no Estado de São Paulo, mantendo, portanto, a RAP estabelecida.